Boa madrugada, paz do Senhor, meus amados irmãos, glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus que tem nos dado força para estarmos nas madrugadas buscando a Ele. Deus está, meu irmão, minha irmã, com certeza sempre esteve no controle das nossas vidas. Ele está no barco, você está entendendo? Nesse momento, você, nessa madrugada, você é um barco em alto mar. E esse barco está enfrentando aí uma grande tempestade. Os ventos das situações, das circunstâncias da tua vida estão te jogando de um lado para o outro, para o outro, jogando para lá, jogando para cá. As águas da dor tentam todos os dias te afogar. As altas ondas das necessidades estão lhe causando medo, lhe causando incerteza, dúvida. E você sente que é o seu fim. Você deve estar aí, até se perguntando nessa madrugada, como é, irmã Rosa, que você sabe tudo isso. Eu sei, meu irmão e minha irmã, porque também sou um barco neste momento, nesta madrugada. E o meu corpo está cansado, por isso eu sei que o seu também. Meu coração está doendo, e eu sei que o seu também. A minha alma também chora como a sua. Parece que não há saída para nós, não é mesmo? Parece que a gente não vai sair dessa, não é verdade? Mas tem livramento, sim, da parte de Deus. Nessa madrugada, Deus diz para mim e para você. Tem livramento, tem saída, tem socorro, porque sou Deus que jamais abandono ninguém. Não abandono um filho e uma filha. Hoje Deus manda dizer para você, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Essa tempestade, meu irmão e minha irmã, não vai destruir você, nem a sua casa. Você está seguro nas mãos de Deus. Não permita, viu, que esses ventos venham lhe assustar. Deus é a tua fortaleza. Os ventos podem soprar, as águas podem rugir, mas Deus está com você. Eu sei que parece impossível sair dessa situação. A tempestade tirou as coisas do lugar, mexeu com tudo. E tudo que você consegue enxergar e ver é escuridão, é dor. Mas o barco seu parece que está aí à deriva, levado só pelo vento e pelas ondas, tentando ali lhe destruir. Mas olha, não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Deus está dizendo que essa tempestade, ela vai passar. Os dias de sol, os dias sem tempestade, os dias lindos chegarão. Mar calmo chegará, céu azul chegará, dias de paz e prosperidade chegará. Então já comece a agradecer. Porque Deus está acalmando o mar. E enquanto o mar não se acalma, ele te ajuda. Você crê nisto. Você toma posse dessa palavra. Louvado seja Deus. Nas madrugadas nós estamos orando o Salmo 91, apresentando as necessidades dos irmãos. E muito obrigado, meu irmão, por estar conosco. Muito obrigado, minha irmã, por estar comigo. Obrigada por mais uma oração. Que Deus abençoe a sua madrugada. Que Deus recompense o seu esforço, meu querido, minha querida. Deus abençoe a você, varão e varoa valorosos, de ter acordado aí, se despertado, para buscar a Deus. Fique firme. Deus é contigo, mulher de Deus. Deus é contigo, homem de Deus. Nós vamos clamar ao Senhor, buscar ao Senhor a graça dEle, porque só Ele pode derramar essa graça. Então, vem comigo, fecha os teus olhos. Vamos buscar a Deus em oração. E o Senhor, com certeza, a Bíblia nos garante que Ele nos ouvirá neste momento. Então, vem comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarei o leão e a aspe, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois, eis que estão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, poderoso Deus, grande e eterno, Deus de poder e de glória, Senhor, tu és poderoso em majestade. O Senhor é poderoso em domínio. O Senhor, meu Deus, é poderoso em grandeza. O Senhor é o único e verdadeiro Deus. Deus, o Senhor é a força da nossa salvação. O Senhor, meu Deus, é a nossa coragem. O Senhor é tudo o que nós temos. Obrigado, meu Deus, pela vida. Obrigado, meu Deus, pela saúde. Obrigado, meu Deus, pelo livramento. Obrigado, meu Deus, por todas as bênçãos. Obrigado, Senhor, por todas as vitórias. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. E como é bom, meu Pai, estar na Tua presença. Derrestro, plácio, minedra. Como é bom, Senhor, servir ao Senhor. E saber a Ti, e saber que o Senhor é o nosso refúgio. Que o Senhor é a nossa fortaleza. Que o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. Como é bom, meu Pai, saber que o Senhor, meu Pai, é bom. E a Tua misericórdia dura para sempre. Nesta hora, eu quero Te magnificar. Nesta madrugada, eu quero Te glorificar. Neste momento, eu quero Te bendizer. Meu Deus, por todas as Tuas bênçãos. Abençoa cada um de nós nesta madrugada. Nos abençoa, meu Pai, neste momento. Abençoa-nos nesta hora, meu Pai. Porque a nossa vida está diante de Ti. Em Ti nós colocamos a nossa esperança. Em Ti nós colocamos, meu Deus, a nossa confiança. Porque o Senhor é maravilhoso. Vem nos dar, meu Pai, a graça. Vem nos dar, meu Deus, a força. Vem nos dar, meu Senhor, a virtude. Senhor, vem voltar, meu Pai. Aleluia. A nos dar aquela autoridade. Vem voltar a nos dar aquela unção. Vem voltar a nos dar a virtude espiritual. Volta, Senhor, a nos capacitar, meu Pai. Se por algum momento nós paramos a caminhada da vida. Se por algum momento nós deixamos de orar. Se por algum momento nós deixamos, meu Deus, de jejuar, de se consagrar. Se por algum momento nós deixamos de buscar a Tua face como deveríamos. Segura, Senhor, em nossas mãos. Meu Deus, não nos deixe tropeçar. Segura as nossas mãos. Não nos deixe, Senhor, cair. Segura, meu Rei, as nossas mãos. Não nos deixe olhar para os lados. Nem para um lado e nem para o outro. A Tua palavra diz que nós não temos que olhar. Senhor, nem para um lado e nem para o outro. Porque mil cairão ao nosso lado. Dez mil à nossa direita. Mas nós não seremos atingidos. E eu creio porque estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nos ajuda, meu Rei, a olhar somente para Ti. Nos ajuda, meu Pai, a clamar somente ao Senhor. Meu Rei, meu Deus, meu Senhor e meu Pai. Não deixa nós darmos lugar a outros deuses. Não deixa a gente dar lugar ao inimigo. Não nos deixa, Senhor, a gente dar lugar, Senhor, a Satanás. Não. Mas derrama sobre nós o espírito de sabedoria. O espírito de confiança. O espírito de ousadia. O espírito de ânimo. O espírito de coragem. O espírito, Senhor, de vigor do Senhor. Meu Pai, nos ajuda. Eu quero te pedir neste momento que o Senhor venha nos encher de ânimo. Não deixa, meu Deus, que nós venhamos desanimar. Eu sei que a maior vontade do inimigo, o desejo dele, é nos desanimar. A maior vontade do inimigo, o desejo dele, é nos enfraquecer. A maior vontade do inimigo é nos parar. Meu Deus, não deixa a gente parar. Não deixa a gente se desviar da verdade. Não. Segura, Senhor, em nossas mãos. Nos dá a virtude espiritual. Essa virtude que Elias teve. Essa virtude que Paulo teve. Essa virtude que Daniel teve. Para não se prostrar ao engano. Para não se prostrar à mentira. Para não se prostrar a Satanás. Meu Deus, nos dá essa autoridade sobre os demônios. Nos dá autoridade sobre a nossa própria carne. Porque a nossa carne, Senhor, quer sempre nos levar ao pecado. A nossa carne quer sempre nos levar ao engano. É uma luta constante, diária. Mas nós queremos te pedir nessa madrugada. Que o Senhor derrame sobre nós essa graça. Que o Senhor derrame sobre nós essa coragem. Derrame, Senhor, sobre nós essa unção. Derrame sobre nós, meu Pai, essa virtude. Que o Senhor derrame sobre nós. A Tua bênção. E quem sabe, meu Pai, estende. Estende, meu Pai, as Tuas mãos de misericórdia. Meu Deus, estenda as Tuas mãos de compaixão. Nos revista do Teu poder. Tira da nossa vida a vaidade. Se a vaidade está nos levando ao pecado. Se a vaidade está nos levando à mentira. Se a vaidade está nos fazendo perder o foco. Nós Te pedimos agora sobre a Tua... Que o Senhor derrame da Tua misericórdia. Nós Te pedimos ânimo. Nós Te pedimos misericórdia. Nós Te pedimos a graça, meu Pai. Sobre a Tua misericórdia. Nós Te pedimos força, Senhor. Tem misericórdia de nós, nesta hora. Nos sustenta com o Teu Espírito. Arda o Espírito Santo em nossos corações. Nos dá direcionamento. Traz a paz que excede o entendimento humano. Nos sustenta com a virtude espiritual. Derrame sobre nós o Espírito lá do alto. O Espírito Santo que o mundo não conhece. Que o mundo não pode receber. Mas nós recebemos. Porque habita em nós. Deraminássia, derrestro. Derrama, Senhor, sobre nós a unção do Espírito Santo. Derrama sobre nós o discernimento espiritual. Eu quero, Senhor, dia após dia, estender, meu Deus. Aleluia. Se inclinar, como disse Paulo. O homem espiritual se inclina para as coisas espirituais. Aleluia. E nós queremos nos prostrar, nos render. Nos inclinar para as coisas espirituais. Nós queremos todos os dias, dia após dia. Entender a Tua vontade. Dia após dia. Cumprir o Teu propósito. Dia após dia. Cumprir a Tua vontade. Derrama sobre nós força. Derrama a graça. Lá do alto. Derrama a unção do alto. Renovo do alto. Nós Te pedimos vitória. Nós Te pedimos livramento. Nós Te pedimos cura. Que mil cai ao nosso lado. Dez mil à nossa direita. Mas nós não sejamos atingidos. Nós Te pedimos unção. Nós Te pedimos, oh Pai, que o Seu de horda os Teus anjos para nos proteger. Nós Te pedimos as bênçãos contidas do Salmo 91. Nós Te pedimos restauração, saúde. Cura, cura, renovo. Há portas abertas. Resoluções. Ajudar a tomar decisões. Pedimos inovação espiritual. Tem misericórdia desta mulher. Tem misericórdia deste homem. Tem misericórdia desta família. Essa pessoa que está buscando os dons espirituais. Essa pessoa que está buscando a unção, o avivamento, o poder. Em nome de Jesus Cristo. Capacita. Fortalece. Em nome de Jesus Cristo. Que portas sejam quebradas. Que muralhas sejam derrubadas. Que as bênçãos do Senhor cheguem sobre esta casa. Que as bênçãos do Senhor cheguem sobre esta família. Não deixa, Senhor, ninguém tropeçar. Não deixa ninguém cair. Não deixa ninguém olhar para trás. Olhar para os lados. Mas que olhem simplesmente para o Senhor. O que é o autor e o consumador da nossa fé. Nós queremos perseverar em oração. Nós queremos viver como a palmeira. Que ainda que venham as grandes tempestades. Que ainda que venham os grandes vendavais. Nós não vamos vacilar. Ainda que venham, meu Pai, aos grandes ventos. Nós não vamos parar. Senhor, nos dá resistência. Nos dá coragem. Nos dá mais da Tua presença poderosa. Nos faz orar mais. Nos faz vigiar mais. Nos faz nos consagrar mais. Jejuar mais. Nos dá vigilância. Está escrito que não é para nós olharmos para trás. Porque as coisas velhas passaram. E eis que tudo se fez novo. Nós queremos prosseguir na oração. Nós queremos prosseguir no jejum. Nós queremos prosseguir na santificação. Segura em nossas mãos. Não nos deixe tropeçar, Senhor. Não deixa a gente olhar para os homens, para as mulheres. Os homens falham, erram. Mas o Senhor pode operar em nossa vida. Em nossa família. Dentro dessa casa. Cortando os laços, os embaraços. Queimando setas, ciladas, doenças. Demônios. Queimando obras satânicas. Obras malignas. Obras de macumbaria. De feitiçaria. De bruxaria. De magia negra. Tem misericórdia. Confirma a cura. Confirma o milagre desse irmão, dessa irmã que está orando. Desperta ele e ela espiritualmente. Desperta o teu povo, meu Pai. Levantai-vos, ó Pai. Diz o Senhor na tua palavra. Levantai-vos e andai-vos. Porque não será que o vosso descanso. Aqui o vosso descanso. Levantai e andai. Por causa, Senhor. Da corrupção que destrói grandemente. Que o Senhor venha nos dar essa graça. Para a gente lutar contra o pecado. Para a gente lutar contra o diabo. Para a gente dizer se é o reino de Deus. Nos dê essa graça para a gente perseverar. E fazer tudo o que a gente pode fazer. Para a tua glória. Para engrandecer o teu nome. Para o teu nome ser louvado. Nos dar unção, virtude. Capacidade espiritual. Força que vem do céu. Que vem do trono de Deus. Mas da tua presença poderosa. Aqueles que ainda não foram batizados. Dá graça para descer as águas batismais. Aqueles que ainda não receberam batismo com o Espírito Santo. Que sejam batizados com fogo. Com o Espírito Santo. Aqueles que ainda, Senhor. Não tiveram experiência com o Senhor. Renova ele e ela. Enche, meu Pai. Essa pessoa de graça. De ânimo. De coragem espiritual. Pelo poder, grandeza e eficácia. Que há no nome e no sangue do Jesus Cristo. Pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós cremos que o Senhor é quem levanta. É quem restaura. Quem capacita. É a tua unção. Que desce sobre a nossa cabeça. Como desceu sobre a cabeça de Davi. E ele venceu o urso. Venceu o leão. Venceu o golias. Venceu os gigantes. Nós vamos vencer também. Coloca, meu Pai. Aleluia. A tuas bênçãos. A tua unção sobre nós. Porque aqui nessa madrugada. Estamos colocando cada pedido de oração. Deste ouvinte. Cada necessidade. Concordando com a oração um do outro. Colocando tudo nas mãos do Senhor. Tudo que está no nosso coração. Estamos depositando no teu altar. Acalma o coração desta mulher e deste homem. Acalma, meu Pai. O coração deste jovem. Desse rapaz. Dessa moça. Colocamos corpo, alma e espírito nas tuas mãos. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. A nossa casa nas tuas mãos. Casamento. Finança. Vida espiritual. Ministerial. Igreja. Tudo nas tuas mãos. Os nossos pastores colocamos nas tuas mãos. Meu Deus. Colocamos a nossa família. Opera sobre eles. Meu Pai. Olha para essa mulher que está de joelho na beira da sua cama. Meu Deus. Olha para esse homem que está de joelho na beira da sua cama. Renova ele. Renova ela. Renova todos. Dá força. Dá graça. Derrama tua virtude. Em nome de Jesus Cristo. Confirma, opera maravilhas, prodígios, sinais. Tira todo impedimento. Precisamos de ti. Dependemos de ti. Nós queremos estar preparados para subir no arrebatamento da igreja. Me prepare espiritualmente. Prepara este irmão e essa irmã espiritualmente para o grande arrebatamento. Nos prepara a cada oração. Nos prepara no jejum. Nos prepara na santificação. Nos prepara, meu Pai, na consagração. Nos prepara no propósito. Nos prepara na confirmação, na concordância, em oração. Unidos. Em uma só fé. Cumprindo a tua palavra que diz. Nisto conhecereis que sois os meus discípulos. Quando amados uns aos outros. E o nosso amor demonstrado é nossa intercessão. Uns pelos outros. Para que o Senhor manifeste a tua glória e o teu poder. Usa essa pessoa para cumprir a tua vontade. Para cumprir, meu Pai, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, aviva a tua obra em nós. Pelo poder, grandeza e eficácia. Que é no nome e no sangue de Jesus Cristo. Guarda a todos nós nessa madrugada. Nos dá um dia de bênção e de vitória. E de prosperidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, meus queridos. Que Deus te abençoe e abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo que você e sua casa, você e sua família servirão ao Senhor. Abençoados, próximos, debaixo das bênçãos do Salmo 91. Liberte-se de todo o mal. Amém. Concorda com o teu amém. Declara o todo o pós do Salmo 91. Coloca teu pedido de oração. Deixa teu like pra nos ajudar aqui no canal, o canal Crescer. Deixa teu like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações. O sininho que tem a palavra a todos pra você receber todas as notificações. Toda madrugada, às três da madrugada, estamos aqui. Você que é novo, seja muito bem-vindo. Temos uma rotina espiritual. Se você também quiser nos acompanhar, seja muito bem-vindo na nossa rotina. Que às nove da manhã, às meio-dia, às vinte e duas horas da noite e às três da madrugada. Tá certo? Lembrando que ao meio-dia, às vinte e duas é ao vivo. No mais, meus queridos, se você tem voto, proposta, oferta de amor, algo que Deus colocou financeiramente falando. Que no seu coração pra abençoar e ajudar irmãos a fazer a obra, está fixado na LivePix. Na descrição do vídeo eu deixo o número da conta para quem gosta de fazer depósito. e o que você nos envia, nos abençoa grandemente e nos ajuda. Que Deus te abençoe poderosamente. Um forte abraço. Beijo tá lá no seu coração. Um dia de beijos e de vitória. E até o próximo vídeo.